E aí meus trutas, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje estamos com o game Five Nights at Freddy's 2 Então, ajusta a portuna na melhor posição E tente relaxar Porque hoje o negócio Vai ser tenso Começar logo aqui Primeira noite Primeira noite Vamos lá Ai meu Deus Primeira noite, hein galera Telefone do capeta já por ali Ai meu Deus At the new and improved Freddy Fazbear's Pizza I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here And helping get started down this new and exciting career path Como é que faz logo esse capeta com a boca? Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know Some people still have a somewhat negative impression of the company I have a mask Ah, I want you to reassure you Fastberry entertainment is committed to family fun and above all, safety Não tem nada Aqui tem três capeta aqui na câmera 9 Facial recognition Advanced mobility They even let them walk around during the day Isn't that me? But most importantly, camera 11 Cama 11 Aqui tem um castigo de musica, right? Não tem nada Eita, um cachorro de música, right? Hey, we should be paying them to guard you Então, é isso aqui, velho. Como é que ele desliga aqui esse telefone, velho? Eu quero ouvir isso. Ah, aqui no contra acende ali a lanterninha, né? Primeira noite, três ainda está aqui, sete. Sei lá, velho, é só passe na primeira noite. Ah, meu Deus. Vixe, esse aqui está escuro, velho. Vixe, esse aqui está escuro, velho. Vixe, apareceu mais aqui, galera. Olha a impressão minha. Vixe, galera, sumiu um. Sumiu um. Sumiu um. E agora, meu Deus? Sumiu um. Sumiu um. Cadê ele? Cadê ele? Vixe, galera. Ave Maria, a câmera três ali deu interferência. Ô, meu Deus do céu. Câmera quatro e até... Vixe. Bora, bora. Bom, toca, 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 toca. Nossa, galera. Vixe. Vai, 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 vai. Vixe, agora, gente. Vixe, tem que acender aqui, né, velho. Onde é que ele está, galera? Vixe, galera. Olha lá, velho, mano. Os dois ainda estão aqui, galera. Ele estava na câmera quatro aqui, ó. Vixe, velho. Como é cinco? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ô, gente. Tá ali, gente. Vou ter que me esconder. Ô, meu Deus. E agora, galera? Acho que foi bem na hora. Foi bem na hora, gente. Vai, tá tenso, velho. E agora aqui? Vixe, a caixinha de música. Deixa eu ver aqui a nove. Vixe, gente. Não tem mais ninguém. Cadê a caixinha de música? Vai, 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 vai. Uai, 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 uai. Cadê, velho? Capeta parou de falar no telefone ali. Vixe, que é isso, galera. Não acende mais a lanterna aqui. Cadê, velho, bicho? Mano, ali não tem mais nenhum, velho. Aqui tem um. Aqui tem um. É um bonequinho ali. Vixe, galera. Vixe, tem alguma coisa aqui, velho. É a música, é a música, é a música, é a música. É a música, é a música, é a música. Um, dois, aqui é... Cadê o bicho, gente? E agora? Sumiu. E agora? Sumiu. E agora aqui, gente. Não quer acender, velho. Não quer acender, velho. Mas... Bora essa noite aí, gente. Que não passa. Vixe, aqui tinha uma coisa. Não tinha mais. Uhuuu. Passei, galera. Segundo dia. Ah, galera. Segundo dia, hein. Passei. Sobrevivi aí, mano. É isso aí, Mestruta. Segundo dia, Mestruta. Telefone de novo. Vem aqui. Tá todos três aqui, velho. Caixão de música. A ideia, primeiro, era de repará-las. Eles até começaram a retrofitar-las com algumas das tecnologias novas. Mas eles eram tão ugros, sabe? E o cheiro. Então a companhia decidiu só ir em uma nova direcção. E fazer-lhes super familiares. Esses velhos não deveriam estar capazes de caminhar. Mas se eles fizeram, o trigo de freddy também deveria funcionar. Então... Todos três aqui. Tem um negócio aqui, galera, zoando. Peraí, Foxy. Oh, sim, Foxy. Ah, hey, listen. Ah, esse foi sempre um pouco twitchy. Ah, não sei se o freddy vai funcionar com Foxy. Ah, se por alguma razão ele ativar durante a noite... E se ele estiver estando no fundo da sala... Nossa, qual foi isso? Alguma coisa interrompeu ali, galera. Sumiu. Sumiu um. Sumiu um. Sumiu um. Sumiu um. Sumiu um. Um. Em, uma outra coisa. Não esqueça da música. Espera aí, gente. Vou ser honesto, eu nunca gostei da célula. Longe a mídia. Pessoal. Eu nunca gostei que este gator eu tenho que ir em qualquer lugar. Eu não acho que o frame é fluido, então... Não esqueça da música, Foxy. Vixe, vixe, a música, a música! Rápido, rápido, rápido! Ave Maria! Rápido, gente! Rápido, rápido, rápido! Ai meu Deus! Tem dois ali ainda, gente! Cadê? Tinha dois aqui! Aqui, aqui tem dois! Aqui não tem ninguém! Tem que acender aqui, galera! Ai meu Deus! E agora? Olha ele aqui, gente! Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo! Tá aqui embaixo! Aqui, galera! Na câmera 7! Nossa, a música! Tem que tocar, tem que tocar a música! Nossa, galera! Tá tensa, velho! Nossa! Sou eu! Acender aqui! Nossa, gente! Tá ali ele! Tá aqui ele, gente! E agora? E agora? E agora, galera? E agora? E agora, galera? Tchau! 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 Tchau!